Eu vivia sem pensar no amanhã Os meus amigos falaram, mas eu não quis escutar Perdi você, vivo a ver lá Triste com a solidão, implorando seu perdão Mas você não quer me perdoar Agora, sei que eu vou sofrer sem teu amor Agora, sei que eu vacio em vez de você Agora, minha vida está em suas mãos Mas se eu errei com você, eu te peço perdão Agora, sei que eu vou sofrer sem teu amor Agora, sei que eu vacio em vez de você Agora, minha vida está em suas mãos Mas se eu errei com você, eu te peço perdão Eu vivia sem pensar no amanhã Não sabia, não queria te perder Noites frias, todas elas sem você Noites frias, tanto fiz por merecer Os meus amigos falaram, mas eu não quis escutar Perdi você, vivo a ver lá Triste com a solidão, implorando seu perdão Mas você não quer me perdoar Agora, sei que eu vou sofrer sem teu amor Agora, sei que eu vacio em vez de você Minha vida está em suas mãos Mas se eu errei com você, eu te peço perdão Mas se eu errei com você, eu te peço perdão Agora, sei que eu vou sofrer sem teu amor Agora, sei que eu vacio em vez de você Minha vida está em suas mãos Mas se eu errei com você, eu te peço perdão Eu vivia Eu vivia Eu vivia